O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança no mundo melhor e cerveja pra comemorar. Marcelinha, toda vez que eu escuto essa música eu lembro de você. Deve ser porque você é combativa, lutadora, mas sempre tá com um copo de cerveja na mão. Mari Louca, a gente vai sentir muita falta de você, porque você honra as mulheres do norte desse Brasil. Valeu, Marcela! Valeu, Maguilinha, valeu, Tony Tornado, valeu, Tiagão, valeu, Negão, valeu, Bibi King, valeu a todas as histórias, personagens e ideias que você representa pra nossa organização e pro nosso país. Valeu! Naldo, a Lagoas eu senti falta de você pegando no nosso pé e nos ligando diariamente, mas vamos lá. Autoestima, Naldo, valeu! Valeu, Marcos, por todo esse tempo dedicado, essas grandes lutas e vitórias que a gente teve, tanto no Sul quanto no nosso país. A gente deseja, do Rio Grande do Sul, deseja muito sucesso pra ti nessas novas tarefas aí. E é isso, valeu! Karen, guerreira, valeu por toda essa dedicação com a nossa organização, com a OJS. O meio ambiente agradece bastante e valeu também por você ter acolhido tão bem, todo esse tempo, a OJS em Sorocaba. Valeu! Tite, muito obrigado por todos esses anos que tu deu de contribuições pra nossa organização. A OJS nunca vai esquecer cada momento, cada alegria, cada vitória que construiu junto contigo. Eu queria, de maneira muito especial, deixar esse beijo pra ti e agradecer muito pelas contribuições. Obrigado! Eusébio, obrigada por tudo, por todas as suas contribuições à União da Juventude Socialista. Das brincadeiras, nem tanto. Acho que as pessoas, muitas vezes, ficam constrangidas. Mas valeu do mesmo jeito e boa sorte nesse próximo ciclo que se inicia. Valeu! Luana Piovani, nossa musa das bolsas, rainha da pós-graduação, Muito obrigada por todos esses anos de aprendizado, luta aguerrida e muita dedicação. Valeu, capixaba mineira! Robertão, meu camarada, foi um orgulho ter militado ao seu lado esses anos todos. Seguimos juntos na luta por uma sociedade mais justa e mais igualitária. Valeu! Fala, Oswaldinho. Muito difícil falar do Oswaldinho. Ele é amigo de todos nós, amigo da noite, amigo do dia. É o cara que conhece todo mundo, que todo mundo conhece, que já trombou muitas vezes na balada. Mais uma hora, chega a hora. E chegou a sua hora, né, Oswaldinho? No dia 29 de maio agora, dia 30 de maio, vai rolar a festa do Oswaldinho. E o melhor jeito de comemorar, né, Oswaldinho? Na festa, na noite, do jeito que você gosta. Vai todo mundo sentir sua falta, mas a gente vai se encontrar, com certeza, na rua, na balada, que é onde a gente sempre se encontrou. E vamos se encontrar nas lutas também, que é onde você sempre ensinou pra gente, com alegria, com a sua doideira, com o seu jeito, a fazer uma JTS feliz, alegre e com todo mundo sempre junto. É isso, Oswaldinho. Valeu! Valeu, Oswaldinho! Queria mandar um salve aqui, galera, pro budista, grande petrolindense, de Petrolina, do sertão de Pernambuco pro Brasil. Bicho, a barba branca já mostra que a idade chegou. Vamos cuidar da vida, que o futuro pertence a gente. Porque pra construir o socialismo, como você já nos ensinou, tem que valorizar a cultura do nosso povo. Firme na luta, monstro! Valeu, Buda! Falar do Luiz Felipe é pra mim um motivo de muita alegria, não só pelo fato de admirá-lo, pelos motivos que muita gente o admira, pelo fato de ele ser um cara competente, concentrado, dedicado, que se entrega de corpo e alma aquilo que ele faz, mas sobretudo pelo fato de que o Luiz Felipe foi uma das pessoas com que eu tive a oportunidade de militar e de mais aprender na minha vida. Ele foi meu coordenador de coletivo quando eu entrei pra UNE, me dirigia no movimento universitário da JS. E depois foi tesoureiro da UNE, cumprindo comigo, acho que, duas das tarefas mais difíceis que um jovem socialista pode cumprir. E foi uma convivência de muita parceria, de muita brodagem, né, de ombro a ombro e enfrentando dificuldades, e vivendo emoções, vivendo desafios. Então, o Luiz Felipe foi uma pessoa daquelas que eu pude conviver, que mais me ensinou como pessoa. Eu pude descobrir um pouco mais sobre mim mesmo, ao descobrir um pouco mais sobre o Luiz Felipe. E eu sei que muita gente, como eu, tem muito carinho por ele, é muito grato pela dedicação, pelo tempo de esforço e de trabalho que ele dedicou ao JS. Então, Xaropim, o JS vai contigo, você vai encontrar o JS muitas vezes pela vida, e eu também espero poder desfrutar muitos momentos bons contigo, irmão. Fica na paz, muita força. Amiga, a Karina pensou em mim, eu pensei nela, então a gente resolveu fazer junto, porque a gente te ama muito. A gente vai ficar com muita, muita saudade, além de uma liderança pra nós, você é uma amiga muito querida, que a gente tem muitas histórias pra contar juntas, que não vão poder ser contadas aqui pra todo mundo ouvir, mas a gente te ama muito, 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 e a gente vai ficar com muita saudade de ter você em nossas fileiras. Ai, eu. Ai, ela. Valeu, Monique. E aí, Vlad. Essa tarefa aqui é difícil de despedir de você, da OJS, fazer essa despedida. Assim, queria falar que muita gente conhece o militante Vladimir, o cara comprometido com a nossa organização, o cara aqui dedicado, que acorda cedo, dorme tarde, que zelou com corpo e alma pelo crescimento e a qualidade da OJS. Mas poucos, assim, teve a oportunidade de conhecer o amigo Vladimir, o cara que é reservado de poucas brincadeiras públicas, mas que, ao mesmo tempo, além de se preocupar com o OJS, se preocupa com cada militante, com cada pessoa, com cada indivíduo que compõe essa organização e que, de fato, dedicou boa parte de sua juventude para transformar o OJS em uma entidade ainda mais combativa, como é hoje a OJS Bahia. Então, é isso, brother. Valeu pela sua contribuição e você sabe que é isso. Você sai da OJS, mas a OJS não sai de você. Valeu. Então, cara, falar do Marcelo, assim, é meu suspeito, né, por ser meu irmão, mas que eu tenho certeza que, nesses dez anos aí que ele passou pela OJS, deu uma contribuição gigante lá no nosso estado, na Paraíba, que vai continuar contribuindo ainda mais em outras tarefas. Então, Marcelo, eu fico um abraço aqui de toda a OJS Paraíba, e que você sempre esteja junto aí conosco em novas batalhas. Para mim é uma honra e um privilégio muito grande deixar o abraço da nossa organização a essa figura muito especial que é o Ismael Cardoso. O Ismael que traz essa irreverência, a abnegação e a combatividade dos cariocas para o trabalho da OJS, que são qualidades deles que se acentuam por ter sido um grande quadro secundarista da nossa organização. E é responsável direto pelo enorme salto qualitativo que nós demos no trabalho da comunicação da OJS nos últimos períodos. Ismael, eu quero dizer que se para você valeu muito a pena esses anos de trabalho, dedicação, de investimento da sua vida ao trabalho da OJS, eu quero que você entenda e reconheça que para nós, a organização que atingiu esse patamar, que chegou até aqui, tem sido muito mais, vale muito mais para nós ter recebido essa dedicação de você. E a você, companheiro, que é um camarada muito especial, nós deixamos o nosso abraço e os votos de muito sucesso e na continuidade da sua trajetória política. Valeu, companheiro, um abraço e siga firme que estamos juntos ainda. Cara, eu estou aqui para falar de uma pessoa muito especial para o OJS, um cara que, apesar de ter um jeito durão, um jeito meio brabo, é responsável pela construção e pelo patamar que a OJS está hoje estruturalmente. Edilson, valeu, você é um grande camarada, construiu a OJS no Juazeiro, no Ceará, ajudou a colocar a gente no patamar que a gente se encontra hoje, de fazer um baita congresso desses, de ter garantido uma caravana na Araguaia emocionante. Então, cara, valeu, você foi um grande tesoureiro e um grande secretário de formação da OJS. Falar da Anny é muito especial, ela cumpriu uma tarefa na direção nacional da OJS, de acompanhar o movimento secundarista, depois acompanhar o movimento universitário, vindo de uma trajetória muito simbólica, iniciou no movimento feminista, foi da União dos Estudantes de Pernambuco, quando foi também presidenta, e ela vem sendo exemplo para as mulheres que lutam por um país mais justo, por um país mais soberano, com maior participação das mulheres. Quero dizer, Anny, que a sua história para a gente significa muito e nos faz sentir mais orgulhosos de construir essa organização que defende o socialismo, luta por um país mais justo. Valeu, Bruxa! Falar do Rudinei é um tanto emocionante. A história de militância dele é muito bonita, pela questão dele ser abnegado, da dedicação, do compromisso, de sempre ajudar o próximo no processo de construção do coletivo. Mas, uma coisa que também encanta muito é a história de vida dele, porque a história de vida dele é um reflexo do desenvolvimento desses 12 anos do governo progressista. Veio do interior do Ceará, foi para a capital, fez faculdade, hoje é um profissional da área, e deixa da UJS um grande exemplo. Gente, é muito difícil homenagear o André, meu camarada do peito, camarada de muitos aqui da UJS, que conduziu a nossa organização nesses últimos quatro anos de forma brilhante. A UJS hoje, o nosso congresso, ele é reflexo dessa UJS que foi construída nesse último período. É uma UJS mais massiva, uma UJS mais alegre, uma UJS mais democrática, uma UJS mais ampla, que dialoga para fora. E isso tudo, na verdade, essa UJS grande, generosa, é uma UJS do tamanho do coração do André, é uma UJS que tem a marca dele, tem a digital. Então, assim, ele se despede aqui do nosso trabalho da juventude na UJS, mas continuará aí com a gente no próximo período. Eu tenho certeza que toda militância tem uma relação de gratidão e de ter uma honra, ter camaradas como o André nas nossas fileiras, poder militar e conviver com ele. e eu acho que isso é muito valoroso, né? Eu acho que a figura da presidência da UJS é onde a gente tem a referência do que é o mais belo, das referências mais positivas para a juventude, né? E ele conseguiu ser isso no último período. Então, eu quero deixar um beijo, um agradecimento e uma honra e que eu acho que é um reflexo, acho que toda militância sente a mesma coisa que eu. Então, vida longa, nosso camarada, obrigada pela contribuição. Valeu, Andrazito! Em nome da União da Juventude Socialista, em nome daqueles que ficam, nós gostaríamos aqui de registrar um agradecimento a todos e todas vocês. Muitos de vocês dedicaram a grande maioria da sua vida a essa organização e o nosso sentimento é de grande orgulho de poder ter tido essa experiência ao lado de cada um, de cada uma de vocês, de poder militar ao lado de cada um e de cada uma. E tenho certeza que o que fica para nós é a marca e as características e as qualidades de cada um de vocês e saibam vocês que essa juventude que fica vai procurar a cada dia, a cada sol, a cada noite honrar esses 30 anos de história da UJS que muitos de vocês ajudaram a construir. Valeu, um abraço e muita luta! No flow, desse jeito! E ó como que eu vou, hein? No flow, por onde a gente passa é show Fechou, e olha onde a gente chegou Eu sou, país do futebol ligou Até gringo sambou, tocou nem marégo UJS! 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 UJS!